E aí, pessoal, como é que vocês estão, hein? Dei com Silva com mais um vídeo, sejam todos muito bem-vindos. Hoje, segunda-feira, dia 4 de dezembro. E mais uma vez, meus amigos, o ministro Gilmar Mendes deixou claro de que lado ele está. Não foi nenhuma surpresa, afinal de contas, ele já tinha dito que o Lula salvou a democracia do Brasil e que se não fosse a intervenção do STF, ele não teria sido eleito, né? Ou algo nesse sentido. Bom, isso por si só já deveria significar o seu impeachment. Mas, como é Brasil, e ainda nós temos aí um Senado que não representa majoritariamente a população brasileira, espero que a gente aprenda a lição, né? Em 2026, não eleja figuras como o Romário, por exemplo. Perdemos a oportunidade de eleger Daniel Silveira. Mas tudo bem, essa é uma história para um outro vídeo. A questão, meus amigos, é que dessa vez o ministro Gilmar Mendes disse algo que pode significar o ponto de partida que o Brasil precisa, né? E vocês vão entender do que eu estou falando, tá? Eu vou ler aqui uma matéria que diz exatamente o que o ministro Gilmar Mendes pensa e o que ele sente pelo Lula. A partir disso, vocês vão entender o que significa esse ponto de partida. Vejam só. Gilmar Mendes disse que Lula resgatou a democracia do Brasil. O ministro do STF também afirmou ser amigo do petista. Pois é. Ele afirmou ser amigo do Lula. Isso veio de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Bom, meus amigos, antes da gente continuar, eu peço que você compartilhe esse vídeo. Deixe o seu like, porque como muitos de vocês já perceberam, infelizmente a plataforma não está mais entregando o nosso conteúdo, principalmente no Facebook, né? Há uma censura escancarada a todos os criadores de direita. Não é só comigo que isso está acontecendo. Por isso, eu peço que você compartilhe sempre. Deixe um comentário aí embaixo e deixe o seu like para que você possa ser notificado sempre que eu postar um vídeo novo, tá? E se por acaso você não for, dê uma olhadinha no perfil aqui diariamente. A gente sempre posta vídeo aqui, tá certo? Vamos só finalizar. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, disse que o presidente Lula resgatou a democracia do Brasil. O magistrado deu a declaração em entrevista ao jornalista Kennedy Alencar. Nós temos aqui o trecho dessa entrevista, né? Vamos acompanhar, olha só. Amigo do Lula, como é que é essa relação? Da minha parte, eu me sinto amigo dele, sim. Eu tenho uma grande admiração por ele. Eu acho que juntamente com o Fernando Henrique... Bom, aqui a gente vê o ministro Gilmar Mendes, que votou pela... Bom, primeiro a gente teve o entendimento da prisão em segunda instância, né? Aí, depois que o Lula foi preso, eles mudaram esse entendimento e revogaram a questão da prisão em segunda instância. Claro, o Gilmar Mendes estava lá nessa votação, né? Em todas as votações que beneficiaram o Lula, o Gilmar Mendes esteve lá e votou, claro, favorável ao Lula, né? Então, guardem essa informação. Nós já vamos usar ela. Eles são os dois grandes estadistas do Brasil, da atualidade. Aqueles que nós vivenciamos e conhecemos, e reverenciamos. E tem um propósito. Nós podemos ter divergências, visão de mundo, mas você nota propósitos de construção de um país melhor, de desenvolvimento social adequado, de propósito de melhoria das instituições. As conversas com eles são sempre construtivas, mostrando esses bons propósitos. A gente também que viaja muito, né? A gente vê a visão que se tem do Brasil. Não dá mais pra assistir isso aqui. Resumindo, é o Gilmar Mendes, dizendo que é amigo do Lula, que tem grande admiração por ele, rasgando elogios pro Lula, né? Um sujeito que estava preso até dias atrás, estava na cadeia, condenado em terceira instância, né? Onde seus processos não foram anulados ali por inocência, até o STF, na figura do ministro Fux, se eu não me engano, reconheceu. Os crimes ocorreram, dinheiro foi desviado, bilhões foram devolvidos via Lava Jato. Entretanto, a famosa lei do CEP retirou o Lula da cadeia, cancelou ali os seus processos e fizeram com que eles iniciassem tudo de novo na esfera competente, né? Que seria Brasília, e não Curitiba. Pois bem, meus amigos, aonde eu quero chegar com tudo isso, né? Olha só, desde que o presidente Bolsonaro foi eleito, né? Antes disso, claro, nós tínhamos a Lava Jato, onde o então juiz Sérgio Moro, com muita coragem, conduzia a investigação que acabou levando o Lula na cadeia, né? Claro, há um contexto muito grande por trás disso, mas, resumidamente falando, a partir daí, né? O ponto de virada para a esquerda começou quando Bolsonaro foi eleito e chamou Sérgio Moro para assumir o Ministério da Justiça e Segurança Pública, né? Pois bem, naquele momento, eles começaram a atrelar tudo que aconteceu na Lava Jato, na figura de Sérgio Moro, ao presidente Bolsonaro. E dizer que o Moro fez uma grande perseguição ao Lula e que, por isso, ele foi premiado, foi contemplado com o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Portanto, era uma grande conluio contra o Lula, ele era inocente e que o Moro, o malvadão, perseguiu o Lula, inventou provas, né? E que teve a suspeição porque ele conversava com o Dalanhol para que não houvesse ali uma saída para o Lula e tudo mais, né? Então, a partir daí, começou o ponto de virada. Resumidamente, eles alegaram que o Moro era suspeito porque conversava com o Dalanhol, tudo bem, isso dentro do processo é errado, e que, depois, consequentemente, ele foi chamado para compor o governo Bolsonaro e que isso seria uma premiação pelo trabalho, pela perseguição feita ao Lula. Essa foi a narrativa que foi emplacada e, lamentavelmente, colou, né? Tanto é que o Lula está aí de volta à cena do crime, como disse o Alckmin, é ou não é? A questão, meus amigos, é que, a partir do momento que nós vemos aqui um ministro do STF dizendo abertamente, sem papas na língua, que a eleição do Lula só se deu por conta do STF, dizendo que o Lula salvou a democracia no Brasil e dizendo que é amigo do Lula, tem grande admiração por ele e rasgando elogios, a partir deste momento, nós temos aqui mais do que uma suspeição. Nós temos mais do que um ponto de virada assim como foi a questão do Moro, da Lanhol, o Lava Jato para a esquerda. Eu lembro a todos que quando o Bolsonaro foi eleito, foi o pior cenário possível para a esquerda e eu não me canso de repetir isso. Imagina o cenário, cara, o líder Mor deles, o ladrão Mor, o Lula, estava na cadeia, a Dilma tinha sido empichada, o Haddad tinha sofrido uma grande derrota para o Bolsonaro nas eleições, era o pior cenário possível, eles tinham todos os motivos para desistir e a gente ficou confortável achando que a esquerda nunca mais fosse voltar ao poder. No entanto, houve esse ponto de virada, digamos assim. Na minha opinião, o ministro Gilmar Mendes pode ser o ponto de virada pró-Bolsonaro, pró-direita, pró-Brasil, enfim, chame como quiser. Mas motivos, é claro, não faltam. A partir disso aqui, a gente pode, mais para frente, num futuro próximo, virar esse jogo. assim como aconteceu com o Lula, até poucos anos atrás ele estava na cadeia, o mesmo pode acontecer com o Bolsonaro. Hoje ele está inelegível, em 2026, pode estar de volta às urnas. É totalmente possível. Você pode até dizer que não é provável, mas é possível, isso pode acontecer. Até porque, Cássio Nunes Marques vai assumir a presidência do TSE no ano que vem e a partir daí as coisas podem mudar. Porque nós já temos o corrigedor-geral do TSE, o ministro Raul Araújo, que votou a favor do presidente Bolsonaro, no processo que o tornou inelegível. Teremos Cássio Nunes Marques na presidência, conduzido os trabalhos, e teremos também o ministro André Mendonça. Quer dizer, teremos ali realmente um cenário mais favorável ao cumprimento da lei, digamos assim, não favorável ao Bolsonaro, mas ao cumprimento da lei. Porque se fosse cumprir realmente o que está na lei, Bolsonaro não era para estar inelegível hoje. Foi um julgamento totalmente político na visão de vários juristas, figuras públicas, parlamentares, e por aí vai. Mas finalizando, meus amigos, eu acho que todo mundo se lembra, mas para quem não se lembra, hoje a gente viu aí o ministro Gilmar Mendes rasgando elogios para o Lula. Vamos ver como era o Gilmar Mendes alguns anos atrás, se referindo ao mesmo Lula, à mesma Lava Jato. Dá uma olhada aqui. A Lava Jato estragou tudo. A Lava Jato estragou tudo. Evidente que a Lava Jato não estava nos planos. Por isso que eu disse, não tem mais relevância nenhuma. Porque o plano era perfeito, mas não combinaram com os russos. Isso é que ficou tumultuado. A Lava Jato revelou o quê? Eu disse isso. Pelas contas, agora do novo orçamento da Petrobras, 6,8 bilhões destinaram-se à propina. Se um terço disso foi para o partido, o partido tem algo em torno de 2 bilhões de reais de caixa. Era fácil disputar a eleição com isso. A campanha da presidente Dilma custou 350 milhões. Por isso que eu disse, eles têm dinheiro para disputar a eleição até 2038. E deixariam os caraminguados para os demais partidos. Era uma forma fácil de se eternizar no poder. Na verdade, o que se instalou no país nesses últimos anos? está sendo revelado na Lava Jato. É um modelo de governança corrupta. Algo que merece um nome claro de cletocracia. Isso que se instalou. Isso está evidente. Veja o que fizeram com a Petrobras. Veja o valor da Petrobras hoje. Por isso que se defende, eu falei isso, por isso que se defende com tanta força as estatais. Não é por conta de dizer que as estatais pertencem ao povo brasileiro. Porque pertencem a eles. eles tinham se tornando donos da Petrobras. Esse era o método de governança. Infelizmente, para eles, infelizmente para o Brasil, deu errado. Isso revelou e nós estamos nesse caos por conta desse método de governança corrupta. Nós temos hoje como método de governança um modelo com vocês o ministro Gilmar Mendes. O que mudou de lá para cá? Pergunta a vocês. Se nada disso foi desmentido, você pode dizer que houve suspeição na Lava Jato. Você pode dizer até que os processos contra o Lula realmente não deveriam ter sido abertos em Curitiba, mas sim em Brasília. Portanto, um erro processual. Você pode até argumentar isso aí. Tudo bem que se estava errado, então deveriam ter visto isso na primeira instância, não esperar chegar na última instância para então liberar o Lula, para ele concorrer às eleições e tudo mais. Mas tudo bem. Você pode até dizer tudo isso aí. Agora, você não pode dizer que tudo isso aqui que o ministro Gilmar Mendes expôs nesse vídeo aí é mentira. Não é. Cleptocracia, modelo de governança corrupta, foi o que aconteceu no Brasil, criado pelo PT. Infelizmente, para eles, infelizmente para o Brasil, como disse Gilmar Mendes, do passado, deu errado. Mas, lamentavelmente, agora, voltaram à cena do crime. E vejam só, com a ajuda do STF, porque foi isso que disse o ministro Gilmar Mendes, se não fosse o STF, o Lula não teria sido eleito. Ele disse isso. Não sou eu que estou dizendo. A eleição do Lula se deu por conta do STF. Vejam só como são as coisas, meus amigos. Vou me limitar a isso. Na democracia relativa do Lula, as coisas estão complicadas, se é que vocês me entendem. Curta, comente, compartilhe muito esse vídeo. Fiquem com Deus e até a próxima.